Que a força do medo que tenho Não me impeça de ver o que anseio Que a morte de tudo em que acredito Não me tape os ouvidos e a boca Porque metade de mim é o que eu grito Mas a outra metade é silêncio Que a música que eu ouço ao longe Seja linda ainda que tristeza Que a mulher que eu amo Seja pra sempre amada Mesmo que distante Porque metade de mim é partida Mas a outra metade é a saudade Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas Como prece Inerrepetidas com fervor Apenas respeitadas Como a única coisa que resta Um homem inundado de sentimentos Porque metade de mim é o que ouço Mas a outra metade é o que calo Que essa minha vontade de ir embora Que não seja preciso Que não seja preciso mais do que uma simples alegria Para me fazer aquietar o espírito E que o teu silêncio E que o teu silêncio me fale cada vez mais Porque metade de mim é abrigo Mas a outra metade é cansaço Que a arte nos aponte uma resposta Mesmo que ela não saiba E que ninguém a tente complicar Porque é preciso simplicidade Para fazê-la florescer Porque metade de mim é a plateia A outra metade é a canção E que a minha loucura seja perdoada Porque metade de mim é amor E a outra metade também